Tem circulado um vídeo em redes sociais onde, supostamente, duas meninas caminham na rua, uma delas passa mal, um rapaz para pra ajudar e é assaltado. Muito estranho, pra mim é fake, tem um monte de indícios. Caso notícias diferentes surjam, eu vou me retratar aqui, mas vou falar de um assunto que é tão ou mais grave do que a agressão apresentada. Pessoas boas estão quebradas e o covarde médio tem tomado a cena. Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto e eu não posso mostrar o vídeo direitinho, né? Porque regras estúpidas de plataformas costumam derrubar canais de quem quer ou tenta prevenir situações. Mas vou dar o meu jeito e vou narrar. O vídeo mostra duas meninas em roupas curtas, uma passa mal, um rapaz aparece pra ajudar e é atacado pelas costas. Cai e é saqueado. Primeiro, toda cena ocorre no local mais iluminado da rua. Um local ermo, as duas escolhem um palco liso, iluminado e muito bem centralizado pra câmera. A posição dos participantes garante uma visão privilegiada a todos nós. Ok, pode acontecer? Pode. Dois, a reação do rapaz parece muito teatral. Ele se aproxima e abraça a menina. Se você parar pra pensar, para, pensa, se coloca na situação. Provavelmente você deitaria a pessoa no chão e manteria a distância. Mas ok, pode ser. Ele sentiu pena e abraçou. Mas terceiro, o ataque. Na imagem, não dá pra ver nada grande na mão dela. Na verdade, não dá pra ver nada na mão dela. Ela tirou de um short que nem ela mesmo cabia dentro. Olha como tá apertado essa coisa horrorosa. E se há algo na mão dela, é muito pequeno. E se, um monte de si, for uma lâmina, e mesmo que exime a mente aplicada na jugular, coisa que não ocorreu, provocaria um sangramento enorme e pelo menos 10 segundos pra vítima cair inconsciente. O cara é grande, não tem sangue, e ele automaticamente deita e parece ficar Oh, alguém me esfaqueou! Oh, alguém me esfaqueou! No vídeo ele não tem reação alguma, nem as naturais à dor. Ele parece nocauteado ou drogado. Aí alguém vai falar Ah, injetaram algo nele! Para! Para de ser burro! Não tem nada ali. Injetar é lento, precisa de uma seringa que seria bem complicada de guardar num short de pirigante. Precisa tempo também pra fazer efeito. E é muito elaborado pra um ataquezinho de batedor de carteira. De início esse vídeo deixa meio revoltado, mas o que me fez voltar a razão e acendeu minha dúvida. No final elas limpam a carteira dele. Dramática e apoteoticamente, a vadia abre, tira o dinheiro e joga a carteira em cima. Depois disso as duas correm. Não, não, não. Se fosse de verdade elas iam depenar o mais rápido possível e no máximo correr limpando a carteira e largando ela no caminho. E eu não sei o que seria pior, esse vídeo ser real ou o dano que uma merda fake dessas causa. Pessoas boas já estão quebradas. Hoje em dia já tá difícil saber se você deve auxiliar alguém ou não. Quando a sua reação ao ver um vídeo desse é puxo, o que fazer, meu Deus, tá difícil, ah... mostrando desejo de agir, mas com a justa dúvida, inclusive causada por mensagens como essa, aí eu entendo. Mas se a sua reação na hora já é ''Ai, por isso que eu não ajudo e não me meto'', eu escuto muito isso aqui no canal. Cara, desculpa. Você não ajudaria antes e não ajudaria de jeito nenhum. Porque na verdade você é um bundão. Você não é homem e você pode esbravejar. Você é um frouxo com uma desculpa na ponta da língua. Ah, olha aí o heróizinho, o cavaleiro branco. Sério? Sério que você vai tentar me zoar usando de argumento que a sua covardia é uma postura melhor? Sério mesmo? Pessoas boas estão quebradas. Eu me sinto quebrado. De oferecer alimento a quem jura tá necessitado. Dá um trocado pra aquela família que parece no perrengue. Ou até auxiliar aquele conhecido que diz tá passando por apuros. Tudo isso se tornou uma tarefa mais árdua do que enfrentar o mal corpo a corpo. Nossos recursos e tempo escassos ou até mesmo o risco podem tá sendo destinados a quem não presta e não merece. Então a gente acaba decidindo não agir. E nisso condenamos quem realmente precisa naquele momento ou pior. Condenamos a nós mesmos. Porque quem é bom e compreende o valor da ajuda morre por dentro quando para de agir. E o cuzão médio ri e comemora. Excelente momento esse pra filtrar ou melhor esfregar na cara de alguns que você pessoa boa é superior e muito. E você covarde? Entendam que se agrupar com covarde não é inteligente. Lembrem disso. Sou Marcos Gimenez treinador e responsável aqui pelo Nucro Dharma e reafirmo a dúvida o receio e a insegurança do momento podem impedir você de fazer alguma coisa. Mas você sentiu sentiu que aquilo tava errado e queria ter feito algo. Cultive isso prepare-se e não se entregue. Você tem valor os outros não. Até o próximo vídeo gente até lá. Tchau.